E a Expo Leite também é lugar de criança. Nesta sexta-feira elas participaram de oficinas que ensinam como fazer delícias com o alimento. E a gurizada ainda descobriu de forma lúdica tudo o que está envolvido na cadeia produtiva que leva o leite da fazenda até a mesa da população. Até chegar nas prateleiras dos supermercados, o leite passa por um longo processo. Todas as etapas de produção foram ensinadas aos principais consumidores, às crianças. Estudantes da Escola Estadual Nossa Senhora da Conceição, do bairro Restinga, na capital, assistiram a uma aula interativa sobre os caminhos do leite, um aprendizado e tanto. Eu sempre achei que primeiro eles ordeavam a vaca e botavam o leite direto na caixinha. Eu aprendi que nunca pode comer só... tem que sempre tomar leite, não comer só frutos, coisas assim. Tem que ser saudável. É importante que eles tenham esse conhecimento, né, pra poder isso agregar à vida deles, né, a vida diária deles. Que eles possam construir esse conhecimento pra poder ter uma vida saudável, uma alimentação saudável, né, e crescer forte. Na base da cadeia produtiva estão os produtores. São eles que trabalham e muito antes do leite chegar à indústria. A ordem é a principal etapa do processo de produção do leite. Uma tarefa que exige paciência e uma série de cuidados que são determinantes para a qualidade do que chega à mesa do consumidor. O manejo adequado e o bem-estar do animal são fundamentais para garantir quantidade e qualidade. A vaca mesmo, já o produtor estando junto, ela já vê o estado do produtor, como é que tá. Se o pessoal fica mais nervoso, até a vaca fica mais estressada. Aí talvez ela não larga tudo o leite, então o cara já tem que ter um carinho pro animal também. A produção gaúcha é fonte de renda para 105 mil famílias e gera milhares de empregos. O setor representa quase 3% do PIB do estado, o equivalente a 9 bilhões de reais. Ensinar desde cedo o funcionamento dessa cadeia pode representar no futuro a valorização do alimento e do trabalho do homem no campo. Nada melhor do que ter um início com as crianças para que elas pudessem também estar aqui no evento, conhecendo que o leite não é um leite da caixinha, que o leite tem todo um processo, que tem seres vivos por trás, que tem muito cuidado, que tem muita natureza, que tem muito ambiente, para que se possa chegar até a casa de cada consumidor. Depois da teoria, a prática. As crianças também aprenderam de forma divertida a fazer docinhos de leite em pó. E o tão esperado momento foi o de experimentar a própria criação. Ficou muito bom esse docinho. Obrigado.